Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos? Pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo aqui no canal mais ativo do YouTube que não está lá mais ativo assim E eu tô fazendo esse vídeo galera porque realmente faz mais ou menos 8, 9 dias, sei lá quantos dias já faz que eu não posto nada aqui no YouTube Eu vou até tentar fazer esse vídeo o menos editado possível, eu só queria falar pra vocês aí, que desculpa eu tá um pouco sumido, não tá postando vídeos É que tem sido meio corrido aqui, tá? Fazer meio um resumão pra vocês, é assim que começou esse ano, eu já comecei a procurar emprego aqui nos Estados Unidos Então tô mandando alguns currículos, porém o que mais pegou meu tempo é que eu consegui marcar um teste, Knowledge Man Test Que é o teste teórico, como se fosse do Detran em São Paulo, né? Pra você tirar a carteira de motorista E aqui são 50 questões, você precisava acertar 40 dessas 50 pra poder ser aprovado, né? E são perguntas assim bem absurdas, bem absurdas mesmo, vocês não fazem ideia o quão absurdas são Você precisa decorar umas coisas assim, tipo, você tem que decorar pontos de tudo, de todas as infrações de trânsito Quantos feet você pode parar da calçada, da crosswalk, do stop sign, enfim, é de um monte de coisa Então como eu precisava estudar bastante sobre isso, eu foquei bastante, eu preciso, né? De ter um documento de identificação americano, que eu não tenho ainda, eu uso meu passaporte Então por conta disso eu peguei pesado aí nos estudos Mas hoje eu tô gravando esse vídeo aqui numa quinta-feira, hoje é dia 26 E eu fiz a minha prova ontem, graças a Deus deu tudo certo Por eu ser brasileiro e ter uma carteira traduzida Eu tive que traduzir a minha carteira de habilitação do Brasil pros Estados Unidos Eu não tive que fazer alguns testes que existem aqui, tem muitos detalhes aqui Você pega uma permit, que é uma permissão pra dirigir Depois você pratica por alguns meses, depois você faz um road test, que é o teste de volante E aí depois você pega uma habilitação E por eu ser, não só por ser brasileiro, mas de qualquer um, de qualquer país Eu creio que com uma carteira traduzida consegue isso Depois que eu entreguei a tradução, tudo certinho pro pessoal aqui do Detran Eu fiz a prova ontem, eles automaticamente já me passaram as etapas Não preciso fazer road test, não preciso fazer teste prático E aí, hoje eu tive que ir 7 horas da manhã, tá na porta do Detran daqui Que abre só as 8 E assim, tava uma temperatura agradável no frio Nossa, assim, tava maravilhoso, foi difícil, gente Então, resumindo pra vocês, é por isso que eu estou sumindo Eu não desisti do canal, apesar de ter muitos pensamentos Tipo, falar, pô cara, quanto tempo que eu tô no canal Quanto é difícil, porque é muito difícil mesmo um canal pequeno Engajar, conseguir crescimento, ganhar dinheiro, alguma coisa Pra você, de repente, poder colocar mais o seu tempo no canal do que outras coisas Mas eu não desisti, tô aqui ainda, vou continuar fazendo vídeos Esse é um vídeo à parte que eu tô fazendo pra vocês Pra não ficar mais uma semana sem vídeo Então eu só queria dizer isso pra vocês Dar essa satisfação pra vocês Que, dando tudo certo, semana que vem volta os vídeos normais Segunda, quarta e sexta aqui no canal Bom, galera, eu espero aí que vocês me desculpem Que tenham paciência comigo Eu nem cortei meu cabelo, meu cabelo tá enorme Eu preciso fazer um monte de coisa Eu tô bem corrido, não tô olhando Instagram Não tô olhando TikTok, tô olhando nada E eu vou focar seriamente a partir da próxima semana Voltar à programação normal aqui do canal Trazendo vídeos de notícia, gameplay, entre outras coisas Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado por me assistir aqui no canal Se você ainda continua assistindo os vídeos, muito obrigado Valeu, tamo junto, fui!